e olha aí pessoal que tá um bolinho um cafezinho agora tá é isso que eu estou fazendo tô fazendo aqui ó elas misturam de bolo é mais fácil esse aqui é o braulo eu vou fazer uma uma peça que eu tenho aqui que é elétrica aqui no chão que eu faço nunca mais eu tinha feito esse tipo de bolo né então já coloquei aqui duas colheres de margarina manda botar 5 vamos aqui para a próxima seria a terceira vou botar aqui generosa terceira depois eu rasco melhor agora a quarta e vamos para a quinta né espero que fique gostoso que dê certo faz um tempo eu não faço esse tipo de bolinho aqui fazia muito aí deu tempo agora vamos para os ovos né deixa eu ver aqui vou abrir aqui a massa e aqui o que você coloca primeiro aqui eu tenho três ovos cinco colheres de margarina aí deixa eu ver aqui eu vou botar aos pouquinhos aqui vou botar um ovo quebrar aqui ó olhando aqui tá perfeito eu vou botar um outro ovo dando aqui uma olhadinha também e ó perfeito vamos botar tudo junto ó 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 Amassar A minha margarina ainda está gelada Eu resolvi fazer agora Batei aquela vontade de comer um bolo Eu vou botar o terceiro ovo Vamos abrir Vai pessoal Perfeito Eu gosto de ver aqueles vídeos Aquelas comidas Eles fazem muito Industrializada Lá para o lado da Coreia Eles quebram os ovos assim Com facilidade Vamos ver aqui agora Mexendo para fazer aquele Caldinho Ver se eu consigo dissolver mais Manda ser manual Não pode ser na Na pateleira não Vamos ver Já coloquei aqui um óleozinho Aqui na forma elétrica Depois eu boto aqui Lá de papel Deixa eu tirar isso aqui Para desocupar aqui o espaço Depois eu passo um cafezinho Deixa eu ver com essa mulher que eu tenho Deixa eu ver com essa mulher aqui que eu tenho Vamos ver com essa mulher Vamos ver agora aqui aos pouquinhos Colocando E vou mexendo Tem que dar certo Três ovos E cinco colheres generosas de margarina Ou manteiga né Nesse caso aqui eu estou fazendo com margarina Aqui ó O ideal é que tivesse a margarina Mais líquida Mas já está dissolvendo aqui Aqui ó Rapidinho eu faço aqui Vou ver aqui Mais uma porção Muito prático esse aqui Não leva Não leva leite Só esses três ingredientes Misturar bem prático Para manter Olha lá que esses cabelos aqui Do Do rosto Está atrapalhando Vamos ver Vamos ver E se você faz bolo Direto Aí você come Né E o peso vai lá Para a cucuia Vamos ver agora O restante Aí quando eu for servir Eu boto Quando eu for servir Eu boto uma suquinha Por cima Né Eu vou mexer aqui E já volto pessoal Batendo pessoal Mais um pouquinho A massa aqui ó Para absorver Eu não sei se é a margarina Ou é se é a massa Que ficou aqui Nas bolinhas Né Para eu poder botar na forma Aqui eu boto um pouquinho Já volto com O A forminha Para botar os bolinhos Já passando pessoal Aqui o óleo Aqui na forminha ó Agora eu vou Colocar a massa E vamos ver Né Como vai ficar Esse bolinho Aqui ó É uma maravilha Esse tipo de forma Aqui elétrica Num instante Faz os bolinhos Com essa colher grande Essa colher de arroz Já vai a medida certa Aqui ó E se encher demais também Aí ele Vaza Vamos ver Aqui Mais um pouquinho Vamos ver Não ficou no ponto ideal A massa Vamos ver aqui Nem precisa não Porque depois ela vai Agora eu vou ligar E vamos ver Né Rapidinho O bastão Chega nem a 10 minutos Eu já volto Vamos ver Como é que tá Né Depois que eu botei Se já tá espalhado Olha aí pessoal Tá vendo ó Ficou a medida Certinha aqui ó Vou mostrar aqui Pra vocês ó Tá vendo Já espalhou Agora eu tampo E deixo dar o tempo Vamos chorar Vamos chorar Vamos olhar Mais um pouquinho Como é que tá Olha aí pessoal Já tá formando A casquinha Eu acho que eu ainda Coloquei muito Viu Que pegou aqui Na parte de cima Vou deixar mais Tempinho E eu já volto Pra mostrar Esse demora mais pessoal Olha só Eu tô abrindo Né Coloquei demais Pegou aqui na tampa Né Mas aí ó Depois eu raspo E como ele fica molinho No meio Eu tenho que esperar Mas né É que eu fico agoniada Pessoal Eu fico abrindo Olha a delícia aqui ó Eu já tirei a casquinha aqui ó Delícia Tá um cheiro Perdição pessoal Ele é pronto Eu volto Rapidinho pessoal Vou tirar aqui ó A tampinha que grudou E já vou botando aqui em cima Pra quando eu fechar Eu botei demais Né E ele subiu O importante é que ele fique gostoso Rapidinho aqui ó O certo é nem mexer Mas eu sou agoniada Vamos aqui rapidinho Ligando de novo E vamos esperar de novo Olha aí pessoal Desliguei Né Já andei mexendo aqui Soltamos uns Olha Vamos tirar aqui rapidinho O próximo Eu já não encho tanto Né Tá quentinho E depois que eu terminar De fazer esses rolinhos Eu deixo a máquina aqui aquecer E sair raspando pessoal Aqui ó Que delícia aqui ó Hummm Olha aí pessoal Maravilha Agora o que é que eu vou fazer Né Ele quente ainda Eu vou pegar Um pedacinho De Açúcar de confeiteira Aqui ó Que eu tenho Ah meu Deus Um cafezinho Olha aqui ó Que delícia Hummm Eu posso até participar De um daqueles programas De culinária Fazendo esse tipo né De 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 bolo E aí já vem pronta a massa Aí eu garanto Olha aqui pessoal Aqui ó Que delícia Hummm Vamos abrir Pra ver Pegar aqui o prato Grande mesmo Né Tá quente 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 Vamos ver Depois eu vou Vou deixar Pra fazer Aqui uma faca Olha aí pessoal Delícia Vamos ver como é que ficou dentro Né E ó Hummm Olha aí ó Um sorvetinho Eu acho que eu vou comprar Um sorvete pessoal Tá quente Tá quente Vamos ver aqui Olha aí pessoal Dentro como ficou Que delícia Né Deixa eu ver Vou ter que comprar Vou ter que comprar Sorvete Pra comer com esses bolinhos pessoal Olha que delícia Olha que delícia Hummm Agora eu vou tomar Com cafezinho Depois eu vou No supermercado E compro Sorvete né De creme Pra comer com essa delícia Aqui Olha como ficou Aqui no meio ó Tá vendo Aqui ó Ficou Ficou Macio Aqui ó Bem molinho Pessoal Vou aproveitar E vou colocar O restante Né E esse aqui demora Mais do que o outro Que é aqueles de milho Né O restante eu boto aqui Boto aqui Agora Eu vou colocar menos Tá quente aqui ó Vou botar menos Porque subiu Né Melou aqui a A tampa Né Eu gosto muito Dessa fogo Depois pra lavar Eu boto água Deixo assim ficar úmido Né Molho com a esponja E deixo ali De molho Amolece Depois eu venho Com a esponjinha Aqui ó E Antes de eu fazer Esse processo Da água De lavar Eu Eu deixo aquecer E retiro Essa parte Da massa Aqui E pegou Sai raspando Aí ela sai Né Aquela coisa Engorrosinha Depois eu como Olha aí pessoal Já não vou mais encher Tão Como eu fiz Agora eu fecho Espero Isso aqui demorou mais Eu acho que é agora Uns 10 minutos Por aí Então finalizando aqui ó Com essa delícia Bom Bolinho da tarde Bem quentinho Com açuquinha de confeiteiro Aqui por cima Né Cafézinho A petição Depois com O sorvetinho de creme Aqui ó Olha a delícia Como ficou pessoal Bem no meio Aqui ó Então Funciona Esse tipo de bolinho Né Tem aqui mais um pouquinho Pra finalizar Aqui ó E a casquinha Ficou crocante Chega que você escuta O barulhinho Quando você tá comendo Hum Hum Perdeção Delícia É isso aí pessoal Agora eu vou tomar um cafézinho Hum 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 Hum